Fala galera, beleza? Bora ganhar aqui um NFT rapidinho, um NFT até top até, e ele já tem um token, tudo é de um game, ok? Quem passou esse NFT aqui foi a Giovanna, vou mandar um salve pra Giovanna aí por ter dado essa dica. Eu já tinha até outro vídeo gravado, tava editando aqui, o editor tá até aberto aqui, mas deixa eu gravar rapidão aqui pra postar pra galera. Não dá pra saber até quando vai, então quando vê esse vídeo, corre fazer. Muitas pessoas deixam pra fazer um dia, dois dias, três dias depois, vai fazendo um ganho, ah, não ganhei, não sei o que, não sei o que... Então tem que fazer rápido, pessoal. Quando posta alguma coisa tem que fazer rapidão. Que plataforma é essa? O token é esse daqui, pessoal, o token é da IndieGG, ok? O token já está listado na CoinMarketCap, na Coingecko, e em mercados o token tá na Gateshow, FTX, Huob Global, Bitmark e LBank. Ou seja, o token já tá listado, é de um jogo, e pode ser que dê bom, pode ser que a gente consiga vender isso aí com valor bom no futuro. Bora lá então. Então, vocês vão precisar fazer o seguinte, vocês vão precisar entrar nesse site aqui, o site do jogo. Lembrando que é da rede PolygonMatic. Então, pra quem for querer clamar esse NFT de graça aqui, vocês precisam adicionar a rede PolygonMatic. Eu vou só procurar rede PolygonMatic, vocês vão adicionar aqui, ó, rede, URL, ID, nome do token da rede, e a URL da Block Explorer, que vocês vão adicionar na MetaMask. Eu já tenho vídeo no canal ensinando a adicionar, mas se tiver dúvida também, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo próprio pra vocês. Pessoal, então, tendo a MetaMask adicionada, beleza? A MetaMask aqui, cadê a MetaMask? Geralmente, ela começa aqui na rede Ethereum, MyNet Ethereum, ok? Vocês vão trocar pela rede PolygonMatic, vai deixar aqui, belezinha. Depois disso, vocês vão clicar aqui, ó, em... Eu vou traduzir em português, deixa eu colocar pra inglês aqui, ó, inglês aqui. Vocês vão clicar aqui em Mint... É, o que que é? Badge? 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 Sei lá como fala isso aqui. Clica aqui, Mint Badge. Vai arrastar vocês até lá pra baixo. E tá... Agora eu vou traduzir em português. Aqui, ó, cuide do seu distintivo Indie GG. Por favor, conecte sua carteira. Lembrando que tem que estar na carteira PolygonMatic. Só clica aqui, ó, voltar pra inglês pra não bugar a página. Clica aqui, ó, Connect Wallet. Vai mostrar aqui a carteira de vocês. Vocês vão conectar. Vou clicar aqui em Próximo. É... Conectar a carteira... A conte, tá, tá, tá... Permitir, tá, exibir os endereços. Sua carteira, tá, 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 ok. Clicar em Conectar aqui. Conectando o jogo Indie GG na minha carteira. É... Agora... Traduzir português de novo. Cuidado, não. Você está conectado, tá. Ei, ei, por favor, junte-se à família do IndieGiscord e verificar. Volto aqui de novo aqui. Vou clicar aqui em Verificar. Nós precisamos entrar no... Como falo pra vocês? No Discord deles. Pessoal, vou entrar no meu aqui e já volto. Pronto. Então, eu entrei aqui no meu Discord, ok? Vou dar autorização aqui. Autorizar. Vamos clicar aqui. Vamos ver a mensagem que eles vão dar. Arrastou lá pra baixo de novo. O que está escrito aqui? Brasil e português. Você ainda não entrou no servidor. Tem que entrar neles lá, pessoal. Tem que entrar no servidor da Discord lá, ó. Pronto. Pessoal, eu entrei aqui. Creio que eu entrei. Vou voltar aqui de novo. Vamos ver se dá certo agora. Verificar. Clicar aqui, autorizar. Checking. Aqui, ó. Agora acho que foi, hein, pessoal? Agora foi, ó. Verificando status. Pronto, pessoal. Agora foi. Eu sou péssimo em Discord, hein, pessoal? Mint Your... Aqui, ó. Tive que entrar no Discord. Discord? Discord. Entrar no Discord. Fazer as tarefinhas. Agora aqui, ó. Mint Your Bed. Clicar aqui. Lembrando que esse NFT já vai poder vender lá na OpenSea. Trazer de novo. Aguarde. Seu dispositivo está sendo cunhado. Então, eles já estão enviando pra nós esse NFT aqui, pessoal. Beleza? Ó, pessoal. Pronto. Apareceu aqui, ó. Emblema IndieGG cunhado com sucesso. Então, já deu certo aqui, ó. Agora, pessoal, que legal aqui, ó. Veja em OpenSea. Nós já podemos ser direcionados no OpenSea pra vender. Caso vocês queiram vender, já vai estar disponível já, ó. Clica aqui, ó. Veja em OpenSea. Lembrando que vocês vão conectar a carteira de vocês, ok? Aqui, ó. Tem vários, vários, vários NFT desses aqui pra vocês venderem. Vou clicar aqui, ó. No meu perfil, profile. Vamos ver se já vai estar constando aqui. Ainda não tá constando, pessoal. Ainda não tá constando aqui, ainda não. Esperar mais um pouquinho aqui pra ver quando vai cair o NFT aqui. Coletado, favorito. Vamos ver aqui. Já tá aqui, pessoal. Já tá aparecendo já. Ó, então tá aqui, ó. Coletado, create, favorito. Isso que eu criei pra zoar, pessoal. Pra testar só como funcionava. E tá aqui, ó. Rinden. Será que significa esse Rinden? Traduzir em português. Escondido. Tá aparecendo como escondido. Não sei por que tá aparecendo como escondido, pessoal. Mas tá aqui já. Ah, sumiu tudo aqui. Não sei por que apareceu em escondido. Mas tá aqui, ó. Será porque ainda não foi enviado pra carteira ainda? Pode ser isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos clicar nele aqui pra ver. É, pessoal. Isso tá aqui já, ó. Bonitão. Bonitão mesmo. Dá o play aqui. Ok? Então, ó. Já tá aqui na carteira. Já tá dentro da nossa carteira. Só não sei por que tá aparecendo escondido. E já tem a opção aqui, ó. De sell. Você já pode tá vendendo. Aqui, ó. Tem pessoa vendendo o cara, hein? Pessoal, tem... Claro que isso aí é exagero da pessoa. Vendendo por 0.5 Ethereum. Caramba. Então, vamos supor. Vocês já tem o seu NFT aqui. Beleza? Só clicar aqui em sell. E vocês podem tá vendendo. Aqui, ó. Vamos supor. O meu caso aqui. Eu ganhei ele aqui. Vou colocar aqui, ó. Tem pessoa vendendo por 0.5? Vou colocar 0.4. Exemplo. Não vou vender. E nem por esse preço que vai conseguir vender. Talvez não. Sei lá. Complete listing. Você pode tá listando o seu aqui. E a pessoa tá comprando. Vou colocar aqui por 0.1. Aqui, ó. Vai que vende, ó. Complete listing. Pá. Vamos ver aqui, ó. É Indigo GG. Bet. 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 Sei lá como fala isso aqui. Tô vendendo aqui por preço de 0.1. Unlock. Vou tá desbloqueando aqui, ó. Desbloquear a funcionalidade de venda. Desbloquear. E assim vai. Vocês podem tá vendendo o NFT de vocês. Mais uma vez falando aqui. Não sei o porquê tá no escondido aqui. Vou voltar pra inglês aqui de novo. Não sei porquê tá em escondido. Mas já tá dentro da carteira. Já está dentro da carteira aqui da OpenSea. Primeira vez que eu vejo aqui em... Em... Hiden aqui. Não tinha visto isso antes. Esse aqui, pessoal. Não sei como. Nem eu nem sei porquê. Mas eu ganhei isso aqui. Não sei. Da onde que veio isso aqui? Primeira vez que eu recebo isso aqui. Que eu entrei na minha carteira e vi que eu tô com um desse aqui. Nem sei quem enviou pra mim isso aqui. Não sei mesmo. Mas o que importa é o seguinte, pessoal. Que nós já estamos aqui, ó. Profile. Clicar aqui em... Hiden, né? E já está aqui, ó. Clicando nele, vocês já conseguem clicar em Sell e colocar pra venda. Ok? Aí fica o critério de cada um. Vocês podem olhar outros valores que a turma estão pedindo pra você ter como base de preço e colocar pra vender. Ok? Mas vocês já ganham na hora aqui, ó. Já está. Já foi cunhado com sucesso. E já está constando dentro da OpenSea de vocês aqui. Só não sei porquê. Tá em... Renden. 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 Sei lá. Mas que importa que já dá pra clicar em vender. Fechou então, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. Beleza? É nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Só não esquece de fazer aquele negócio no... No Discord. Porque se vocês não fizerem isso aqui, vocês não vão liberar o Klein. Vocês não vão clamar. Vocês não vão cunhar o NFT pra vocês. Beleza? Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis.